...doutor procurador-geral de contas, Gustavo, secretário, e vocês aqui presentes. Eu vou ler um trechozinho pequeno no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Diz assim, Sim, enganoso é o coração, mais do que tudo, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Amém. Havendo um número legal, com a presença dos conselheiros e do senhor procurador, declaro aberto a presente sessão, registrando a presença entre nós, o Instituto Caio Fernando Araújo Santos, advogado de Itaberaí, Rafael Rezende, advogado do presidente de Goiânia, Cláudio Rezende, José Escobar, ex-presidente da Câmara de Anápolis, vereador da cidade de Anápolis, e ex-presidente também da União dos Vereadores de Goiás, Tiago Guimarães Sobral, visitante da cidade de Anápolis, Clóudio Mar Cola, visitante da cidade de Anápolis, sejam todos bem-vindos. O senhor agradece a prefeitura, data da sessão anterior. 14 horas e 36 minutos. No dia 25 de abril de 2018, na sala do plenário, na rua 68, número 727, setor central, nesta capital, compareceram os excelentíssimos senhores conselheiros Joaquim Alves de Castro Neto, presidente, Daniel Augusto Goulart, vice-presidente, Maria Tereza Garrido Santos, Francisco José Ramos, Nilo Rezende, Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, assim como os conselheiros substitutos Vasco Cícero Azevedo Jambro, Maurício Oliveira Azevedo, Eiranite Cavalho Júnior, e, ainda ilustríssimo senhor procurador-geral de contas, junto ao tribunal, doutor Regis Gonçalves Leite, representante do Ministério Público de Contas. A ausência é justificada do conselheiro Valsenor Braz de Queiroz por questões de saúde, sendo substituído pelo conselheiro Vasco Jambro. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a 14ª sessão do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no ano de 2018, determinando que fosse procedida a leitura da data da sessão anterior, tendo sido essa aprovada. O conselheiro substituto Tiranite Cavalho Júnior proferiu a leitura de um texto bíblico. Na apresentação de matérias, o conselheiro Francisco Ramos apresentou o rol de processo nos quais declarou-se impedido ou suspeito de votar. Na sequência, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia, tendo sido apresentados e relatados vários. Encerrado a ordem do dia, o senhor presidente declarou o momento oportuno as considerações de ordem geral, tendo o conselheiro substituto Tiranite Cavalho Júnior parabenizado os contabilistas em razão da comemoração do Dia dos Contabilistas. O conselheiro Sérgio Cardoso convidou para a solenidade a entrega da comenda ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilberto Marques Filho, ser realizada no dia 9 de maio, às 8 horas. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 16 horas e 49 minutos, convocando outra para a próxima quarta-feira, dia 2 de maio, no horário regimental. E, para registro, foi lavrada a presente ata, que, após lida aprovada, vai assinada pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutor procurador de contas, e por mim, Gustavo Melo Parreiros, superintendente, secretaria quer redigir. Goiânia 2 de maio de 2018. Em votação, nada cabe ser lida. Não havendo uma manifestação aprovada. Momento oportuno, senhores conselheiros, senhor procurador, para a apresentação de matérias. Pela ordem. Pois não. Presidente, gostaria de iniciar o processo que quase declaro impedido para registro da secretaria e conferência devido ao coro. Processo 067-63-10, Mara Rosa, Relatoria do Conselheiro Nilo. Processo 031-48-10, Valparaíso de Goiás, Relatoria do Conselheiro Sérgio. São esses dois processos, senhor presidente. Obrigado. Senhor secretário, faça as devidas anotações. Senhor secretário, para a inclusão dos processos constantes da ordem do dia. Em obediência ao regimento interno e de acordo com a ordem das inscrições, senhor presidente, pauta de vistas do conselheiro Daniel Goulart, processo 039-21 de 2011, município de Itapuranga, inscrição para a ostentação oral pelo doutor Leonardo Batista. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador geral, senhora conselheira, representantes, senhores presentes aqui. Senhor presidente, quero devolver esse processo sem manifestação. Conselheiro Bolsonaro Brás. Senhor Bolsonaro, é só tirar de pauta, parece? É tirar de pauta, presidente. Próximo, tirar de pauta depois, próximo. Pauta de vistas, conselheiro Nilo Rezende, processo 14637 de 2015, município de Itaberaí, com inscrição para a ostentação oral pelo doutor Caio Fernando Araújo Santos. Senhor Nilo, relatório. Senhor presidente, eu dispenso as preliminares, se quiser passar a palavra para o doutor representante. Só concorda? Sim. Então, pois não. Boa tarde, senhor presidente e senhores conselheiros. Inicialmente, dentro da área de essa casa, o senhor presidente da sala final, com alegria e a minha oportunidade no pleno, de apresentação oral, eu venho aqui representar o município de Itaberaí, o senhor Carlos Alberto Silva, que é o município de Itaberaí, nesse julgamento do imposto ordinário, reposto do Ministério Público de Contas, controlado forte no 07-297-2016, e vou aprovar o contrato e o processo estatório. O município firmou para realizar a contratação com o prestatório de serviço de transporte no ar. O estudo apresentado inicialmente pelo Ministério do Público de Contas, e seu recurso, foi que não foi apreciado, no acordo, o seu parecer como seria a inicial, a base preliminares, porque a ausência dessa análise ia afetar o julgamento final do recurso. Entretanto, apesar desse conformismo do Ministério Público, isso não convém com a realidade dos casos. O acordo 07-297-2016, ele apreciou o parecer mistério, aproveita a oportunidade para fazer a leitura do greixo em que realmente cita essa parte. Assim como se o acordo. Entretanto, pela relevância dos aspectos alcançados pelo Ministério de Contas, por exemplo, que é o teor das decisões humanas do STJ, atuindo em situações quase um antes do plano fiscal da ordem, manifestando-se objetivamente nos autos. Passo a analisar seu percebo, o se anteparência. Então, aqui demonstra que no acordo foi sim apreciado o parecer inicialmente não podendo ser alegada essa ausência de análise, possível o vício da matéria. Aproveitando a oportunidade, também rebatei os pontos apresentados no parecer inicial pelo Ministério do Público. Ele apresentou alguns pontos que vão parecer se fez com o primeiro eu vou separar aqui por itens para consertar o esclarecimento das razões. Em um primeiro momento foi alegado que é uma divergência do objeto do edital para o contrato. Essa divergência na verdade ela não existe. No contrato houve uma nomenclatura contrato de locação. Mas é verdade no caso o segundo contrato previsto fora o expresso que aquele contrato não é de locação. e sim de emprestação de serviços de transporte colar. Então essa alegação não deve ser aceita. É isso que um ponto apresentado no CERP esse aqui deve mais atenção que vai apresentar que a cooperativa é uma cooperativa simulada porque no seu ato constitutivo apresenta mais um tipo de transporte para a seção de serviço. Inicialmente que é transporte colar que foi contratado no seu ato constitutivo apresenta outros tipos de transporte. E por causa disso essa cooperativa não seria uma cooperativa de trabalho que pode gerar prejuízo para o município. Quanto a esse ponto senhores toda empresa que o momento de inscrição no seu IPJ da Receita Federal ele apresenta o ato constitutivo onde apresenta todas as suas atividades e ele também solicita qual que é o tipo de atividade qual que é o tipo de empresa. A Receita Federal Bursinho ela analisou e homologou a inscrição da cooperativa Contratos que foi contratada pelo município da Baraísta ela analisou e aprovou. Essa cooperativa ela participou de um processo de estatórico onde o município da Baraísta é um modo público que é conveniente em sala de fregão apresentando todos os requisitos. apresentando todos os requisitos de habilitação conforme a instrução normativa 010-2015 trazendo todas as documentações informações sobre veículos inscritos da cooperativa não poderia o município de Itaberaí nesse momento apresentar algum tipo de impedimento que a cooperativa pudesse participar. Ela apresentou todos os requisitos de habilitação de um edital. Ainda mais a possível alegação de cooperativa simulada ela tem que ser investigada pelos órgãos competentes que nem eu falei inicialmente ela foi criada a receita fiscalizou acompanhou num acórdão 07297 que foi interposto o recurso o próprio tribunal encaminha um ofício para a Previdência Social orientando a maior investigação então as medidas adotadas elas foram tomadas para investigação porque com as informações e documentos constantes dos autos não teria informações para realmente afirmar uma possível cooperativa simulada ou não. Outro ponto levantado pelo Ministério Público de Contas é que há indícios que o transporte escolar não eram prestados pelos inscritos e sim por motoristas contratados gerando uma mão de obra terceirizada sendo uma contratação ilegítima a da cooperativa. Senhores também não há documentos ou indícios nos autos que demonstram isso. O que o município de Itabaraí tem conhecimento é que esse serviço foi prestado prestado com qualidade com obrigação do município de fiscalizar a prestação do serviço ela foi prestada com qualidade por meio de motoristas habilitados e segundo o conhecimento dos municípios inscritos na cooperativa por meio de veículos também habilitados pelo DETRAN pelos órgãos responsáveis então o que o município possui conhecimento naquele momento de uma listação ele realizou o procedimento para a contratação de uma empresa e ela preenchendo os requisitos foi contratada. Incidentemente os conselheiros vocês têm conhecimento da dificuldade da gestão do município o prefeito no momento de homologação e firmar o contrato ele foi respaldado por um parecer técnico da comissão permanente de listação por um parecer jurídico da assessoria jurídica responsável que aprovaram o processo do estatório todas essas informações foram baseadas em cima de documentos técnicos para homologação e por futura contratação dessa empresa outros pontos importantes que eu levanto aqui para vocês é que essa despesa ela foi aprovada pelo tribunal de contas por meio dos balanços mensais no ano de 2015 que essa contratação foi realizada no exercício de 2015 também foi aprovado o balanço geral tanto pelo tribunal de contas como pela Câmara Municipal e um ponto que eu acho mais importante o Conselho Municipal de Educação também analisou eu tentei que em mãos a ata da reunião do Conselho em que houve a aprovação dessa despesa ou seja o representante da população analisando aquela despesa aquela contratação julgou regular desta forma eu até solicito de forma excepcional senhor conselheiro a juntada da ata do Conselho Municipal da Educação nos autos para fins de aprovação da presente contratação então senhores ante todo esse exposto apresentando a questão em que o município realizou um processo legal que houve a prestação de serviços com qualidade e que foi aprovado pelos entes responsáveis pela Câmara Municipal pelo Conselho Municipal de Educação fazendo essas considerações fazendo a consideração que no ano de 2016 no ano seguinte o município fez um novo processo legislatório por meio de edital de pregão aonde a empresa Cotrantes que era se contratar em 2015 ela participou e ganhou e o Tribunal de Contas aprovou esse contrato do exercício 2016 por meio do acordo 02-277-2018 houve uma aprovação do contrato do ano de 2016 firmado com a mesma empresa por meio de um processo legislatório regular então assim para a questão de segurança jurídica por questões de ordem eu venho solicitar a aprovação do contrato conforme já previsto no acordo 07-297-2016 e caso não seja aprovada na sua integralidade seja aprovada com ressalva conforme o artigo 12 em si segundo a lei orgânica do Tribunal de Contas dessa forma eu encerro a sessão Obrigado Presidente Só para esclarecer o seguinte porque o processo é vista de vossa excelência vou pedir para tirar de pauta é porque o relator original dele era o conselheiro Sebastião então fica sendo o conselheiro Sérgio agora que é o eu vou pedir para tirar de pauta ok ok mas é que eu vou pedir para